Você combina com a minha lomba, combina com a minha, eu viciei nessa tua onda É necessária quando me trompa, quando me trompa, se faz presente na minha goma E se o hip hop, o dia salvou sua vida, acredita, acredita E se você ama o Mamek Fritas, acredita, acredita Inverno, vem, volta aí, caralho, e só tem a caralho E só tem a caralho, e só tem a caralho, rima assim Três, dois, um, um Começando essa batalha, começa a rima, aí logo dito o ritmo Porque toda vez que ouvir tu rima, você não entende do meu algoritmo Tô tranquilo que eu sou legítimo, nessa batalha toquei teu íntimo Se toca trap, toca boom bap ou drill, você não me engana em algum ritmo Eu tô tranquilo rimando contigo, sabe qual ligo, depois eu intrigo Sem fazer a receita lá do Mek, foi que separei o meu joio do trigo Tranquilo agora você não esquece, minha rima é algo que te abastece Tu se enaltece, tem um hamburguer, tem fermento Que eu tô te batendo, e assim você cresce Escuta a Levis que tô te batendo, vim na cidade do lado de pombos Tô representando todos os quilombos, sabe que eu tenho meus pesos nos ombros Toda vez que eu rimo, eu derrubo sua casa e defica no escombro Para ela eu trouxe uma Mek oferta, e pra vocês que rima eu trouxe compos Mas, tá tranquilo meu mano, por isso que agora você nunca teve talento A Levis que quando tá rimando, pode ter certeza que ela acaba com seu momento Você é fraco, por isso eu te jogo ao vento Não precisa Mek, porque eu mastigo esse MC há muito tempo Se eu pretender meu parceiro, por isso que agora essa aqui é a humildade Eu não entendo o seu algoritmo, você é zero em qualquer modalidade E que eu sou de habilidade, por isso que eu tenho essência O seu peso é nos ombros, depois que eu matar o meu peso é má consciência Tem pra entender? Ô meu parceiro, a minha rima é macabra Meu peso não é simplesmente no decreto humano, é nas minhas palavras Cê quer me ganhar num ritmo? Mas tá suave, você não é favela Pra que ritmo? Pra que microfone? Já te mataria até a capela Mas me repite que eu mato esse cara Sabe que eu quego em qualquer? Pode tomar uma surra Vai ser pra essa mulher Só fala, nada com nada Por isso que eu vou na fé Cê quer vestigar o lanche? Tô caindo na ponta do pé Ei, fala pra mim que agora eu chuto Na verdade, mano, você não é bruto Eu preferia até o Yonghi Porque na minha frente ele é o negro chucro Mas diferentemente A Levinsky não é sua amiga Pode voltar pra trampa no Mac Talvez você saiba o que significa sigla Não vai entender? Essa que é a vida, por isso que agora manda Eu vou dizendo nesse free Hoje você perde aqui É o Mac Cê não sabe o que ia ser um MC Tem pra entender? Por isso que agora, mano Nessa daqui bota o capacete Quando eu tô rimando pode botar qualquer flow Que você vai devolver igual um sorvete Quem já ouviu o filme do Eminem sabe que lá tem o Waste Ganho dois dez vezes aldeia e você entende o significado Milkshake Tô tranquilo te batendo Sabe que agora cê não acredita Na batalha eu já tô te batendo Fica o Mac enquanto você frita Falo logo aqui da Mac Fritas Sabe que Vito agora é raiz Tô te matendo aqui nessa batalha Sabe você não vai sair por um triz Sou lá de taga mandapio Já trago o cardápio Represento minha matriz Cê pega um brinquedo Talvez me aquilanche Mas nessa batalha cê não sai feliz Acabo contigo, Levis Tô tranquilo que eu tô na conclusão Você disse que mastiga o Vito Mas cuidado com a indigestão Quem sabe se você rimasse comigo e me mastigasse Agora você já complica Cuidado ao você mastigar o Vito Talvez à noite cê vomite umas líricas Eu rimo contigo Sabe que agora seu crânio já tá na bandeja Me veja Talvez esse ano eu na capa da revista Veja Cê disse que prefere Yungi A sua cabeça ela tá na bandeja Sei que você prefere o Yungi Eu não mando rimas que você deseja Tá maluco, papai? E aí? Jura a dois Três, dois, um Dois votos Terceiro round Novo TG Turbo Terminando o terceiro round Seis voltas pra cada um E quem quer terceiro round e muito louco Grita sangue DJ do França Então levanta, vamos Vem, vem Eu amo o rap Eu faço o rap Eu quero Terminando esse cara na lembada Com o pé Eu vou te ver Eu faço o rap Não faço o rap Terminando esse cara na lembada Com o pé E vem Oh, 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 oh Não briguei Se matei Não briguei Se matei Eu quero ver Sander Minha rima já dispara Cê sabe que cê toma Má vara Até porque Mana Levis que não para Eu vou te machigar E dirigir Oh, que cara Mas no final de tudo Vou limitar Filho a sua cara Pega na cara Tô tranquilo Rimo alto Vomitou no microfone Cê tá cagando no palco Cê pega a visão Que minha rima é ilária Vastigo o dicionário E vem o vômito a palavra Ei, meu parceiro Sabe que esse daqui Que é o legado Pra quem cagar no palco Tem uma merda É do meu lado Ei, é só que a vida Né, não pôr de palco É pra você se associar Mas merda vira a tuba O vitor rima sempre certo Seu colo na aldeia Isso vira um solo fértil Eu sou uma merda No solo do MST E talvez plantando rime Eu faço a Levis que crescer Oh, oh, meu parceiro Então você toma ponte Sou um beguem pequena Mas sou um MC gigante Você não entende Vem na minha O solo fértil Só que fruta podre cai sozinha Fruta podre cai sozinha A vida agora não é capanga Mas minha mãe me disse Que a vida é um pé de manga Um dia tu manga dela E depois ele manga de tu E quem manga da tua cara Hoje aqui é o vitor Oi, oi Tá surrado meu parceiro Agora vou te iluir A Levis queimou o terceiro Agora vai destruir O cão jupando o manga Eu já ouvi Mas é a primeira vez Que vejo um cão fazendo free É um cão fazendo free Pode crer que eu já acabo Porque não sou demônio Sou homem que desafiou o diabo E a minha rima é rara Eu sou vitor e sou torvisto Ao contrário Eu tô virado em Ojoara Tá virado em Ojoara Mano, esse beck é o free Você pega aqui e para A Levis que é Lilith Se você quiser Parceiro é coerente Vem, fica e desafiar o diabo Aqui na frente Tá caguejando por que Levis que? Então me diga Queria te matar Mas não vou evitar fadiga Eu sou capeta Sou cabra macho As cruzes nesse seu pescoço Hoje eu virei de cabeça pra baixo Realmente eu tô caguejando E eu vou explicar Porque agora é pra Levin Que cê vai apanhar No terceiro round Não parei de caguejar É que eu tava rimando Antes de te mastigar Não parei de me mastigar Sabe que eu sou perito E nessa batalha Aqui cê perdeu convito Turbinaram a batalha Pra tu ganhar o conflito A edição é turbo E tu não ativou o nitro Oh my God Mais palmas pra esse round, família Valeu, valeu Jurados é com vocês Em três, dois, um Três votos Vitor para a próxima fase Galinha Palmas para a Levin Palmas para a Levin Falta a Levin E aí, família Palmas para a Levin Palmas para a Levin